Item 26, processo 48.539.18, 2014.18. Recurso administrativo interposto pela nova eólica Garças, SA, em face do AI-74 de 2013 da Arce, que aplicou penalidade de multa por descumprimento do artigo 3º, 6º, 1º, da portaria 566 de 2010 do MME. Diretor relator, doutor José de Rosa. Senhores, é outra usina, que eu já até citei no outro voto, é do mesmo grupo, a conexão é a mesma, é tudo igual. Só o valor da multa, que é um pouquinho inferior, que é R$ 70.000,00, R$ 0,29,20. Então, eu vou fazer só a leitura do dispositivo, se vocês não se importarem. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, o voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela nova eólica Garças, em face ao auto de infração número 4, lavrado pela Arce, para não me negar de provimento, e por conseguir manter a penalidade de multa no valor de R$ 70.000,00, R$ 0,29,20. E aí, além de tudo, informar aos senhores que os outros casos, que é Cajucoco, também foram distribuídos, só não foram distribuídos para mim. Podia ter sido tudo por conexão, porque é tudo a mesma coisa, no final da história. Então, estão com outros relatores, tá? É o voto. Mas ser a mesma coisa é uma mera coincidência. No mesmo ato de meia ação fiscalizadora, foram feitas em todas elas. Essa história do parque, é o óleo que, na verdade, é uma usina só, é só distribuído por força, que a gente sabe bem porquê. E os achados foram os mesmos. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que o diretor decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela nova eólica Garços, em face da autoinflação 4, 2013, a Arce SFG, laborado em 26 de setembro de 2013, pela Arce, para, no mérito, negar de provimento, e mantendo a multa, então, no valor de R$ 70.029,00. E, por isso, os próximos...